Professores do ensino fundamental e também educadores do ensino infantil estão realizando um protesto na frente da Prefeitura do Natal com o objetivo de conseguir conversar com o prefeito para organizar os ajustes salariais. Olha, nós estamos reivindicando o reajuste conforme estabelece a lei municipal que era para ter sido implantado em janeiro de 2020. E nós esperamos por dois anos tentando negociar, conversar com a Prefeitura tentando audiências e infelizmente a Prefeitura não apresentou na pessoa do prefeito Álvaro Dias uma proposta que ia atender essa categoria e nós não tivemos outro caminho a não ser deflagrar uma greve para garantir o direito que está assegurado na lei. Nós estamos aqui desde ontem em acampamento em frente da Prefeitura passamos o dia todo ontem aqui, manhã e tarde aguardando a confirmação de uma audiência. Ficou apontado pelo secretário adjunto da Secretaria do Chefe de Gabinete da Prefeitura que nós teríamos essa audiência hoje mas ele ficou com a responsabilidade de nos dizer o horário e também confirmar o local porque ontem a Prefeitura estava passando por manutenção. E aí viemos hoje de manhã para cá buscando mais uma vez esse contato conseguimos pela manhã ainda mais cedo falar com ele mas ele não informou o horário novamente e aí quisemos entrar aqui com essa comissão para buscar exatamente a presença de alguém da Prefeitura que possa nos informar qual é o horário dessa audiência. Para nós é importante que a audiência aconteça hoje a Prefeitura judicializou a nossa greve a greve não foi declarada legal mas a Justiça colocou aí o pedido de retorno continuamos com o nosso movimento e queremos poder negociar até porque também o ano de 2021 está acabando e nós queremos tentar resolver até o final do ano essa discussão que ainda é de 2020. a gente